Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a nacionalidade, capítulo 12 da nossa Constituição Federal, ainda dentro da parte de direitos e garantias fundamentais. Lembrando que a gente vai tratar aqui dos aspectos constitucionais, não vamos entrar nos detalhes, por exemplo, da lei de migração ou das normas do Ministério das Relações Exteriores relativas à nacionalidade, mas as questões constitucionais que costumam cair aí na sua prova. E é importante a gente começar aqui tratando sobre o conceito de nacionalidade, que é um vínculo jurídico positivo de direito público interno, atribuído à pessoa como uma das qualificações necessárias para a aquisição da cidadania de um país. Então, para que você exerça os direitos políticos de forma plena dentro de um território, você, via de regra, necessita da nacionalidade daquele país. Algumas exceções que a Constituição estabelece, por exemplo, no artigo 12, parágrafo 1º, e que atribui aos portugueses com residência permanente no Brasil a igualdade de direitos civis e políticos, desde que haja reciprocidade. E quais são os critérios para a aquisição dessa nacionalidade originária, ou seja, para que você tenha a condição de brasileiro nato? Basicamente, são três critérios. É o critério do ius soli, o critério do ius sanguíne e o critério do ius domicílio. Via de regra, a Constituição Federal atribui a nacionalidade originária ao brasileiro neto pelo critério do ius soli, ou seja, todo aquele nascido em território nacional, salvo exceções, adquire automaticamente a nacionalidade brasileira nata. Nós vamos ver que esse critério, ele é temperado pelo critério do ius sanguíne, que diz respeito aos laços de sangue, ou seja, dos pais, dos ascendentes, para a atribuição da nacionalidade. Em algumas hipóteses, também utiliza o critério do ius domicílio, lá no artigo 12, inciso 1º, a linha C. Então, a gente pode afirmar que o Brasil adota o critério funcional. Esse critério funcional que faz a conjunção dos três critérios, do ius soli, do ius sanguíne e do ius domicílio. O critério do ius soli está lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A da Constituição, que fala que são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, se o pai ou a mãe estiver a serviço da República Federativa da Alemanha, por exemplo, se é diplomata ou estiver em uma missão especial, o filho nascido em solo brasileiro não adquire a nacionalidade brasileira nata. Ele terá que se submeter às regras, caso deseje de naturalização, lá do artigo 12, inciso 2º. Então, caso os pais estejam à visita de férias, por exemplo, e a criança nascendo em solo brasileiro, já é atribuída à nacionalidade brasileira. Ah, mas ele não pode adquirir também a nacionalidade alemã? Isso vai depender da lei do país de nacionalidade dos pais. Mas, para efeito de nacionalidade originária, se os pais estiverem a passeio ou não estiverem em missão oficial, uma vez a criança nascendo aqui, ela já adquire automaticamente a nacionalidade brasileira. É o critério do USOLI. A linha B fala que os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aí você tem o critério do USOLI. Ou a criança nasce no estrangeiro, mas ou o pai ou a mãe estiver em missão oficial, nesse caso, ele também adquire a nacionalidade brasileira originária, brasileiro nato. Agora, se os pais estiverem a passeio e eventualmente a criança nascer no território de fora, ele só poderá adquirir a nacionalidade brasileira se ele for registrado no consulado, na representação consular brasileira, que é o que fala a linha C do inciso 1 do artigo 12. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade, aos 18 anos. Então, você tem duas hipóteses. Papai e mamãe vão viajar a passeio, a criança nasce na Itália. Então, para que adquira a nacionalidade brasileira, ela deve ser registrada na repartição consular competente, ou, se não for registrada na repartição consular competente, que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, é uma conjugação do ius sanguíneo com o ius domicíneo, uma vez que ele venha a residir em território nacional e opte pela nacionalidade brasileira. Antes da emenda constitucional 54 de 2007, esse dispositivo não previa o registro na repartição estrangeira, nem o critério da maioridade. Simplesmente que ele viesse residir na República Federativa do Brasil e optasse pela nacionalidade brasileira. Mas a emenda 54 incluiu essa possibilidade do registro no consulado, na embaixada brasileira e o critério da maioridade para a escolha. Isso aí, às vezes, também é cobrado na prova. Então, veja que o critério do ius soli fica afastado nessas hipóteses do nascituro ter sido registrado ou a mãe está a serviço oficial no estrangeiro, que é o inciso 2, e cujos pais estejam a serviço do Estado estrangeiro. Aqueles que nasceram em solo nacional, mas cujos pais estejam em serviço do Estado estrangeiro também não serão brasileiros. Então, o critério do ius soli sofre esses temperamentos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que a homologação por sentença judicial de opção para a nacionalidade brasileira, ou seja, que você ou foi registrado em repartição consular, ou a pessoa veio residir no Brasil e optou depois da maioridade pela nacionalidade brasileira, ela tem efeitos ex-tun, ou seja, efeitos retroativos ao nascimento. Então, para todos os efeitos, você se torna brasileiro nato desde o nascimento, em decisão do Supremo Tribunal Federal. Na mesma assentada, o Supremo decidiu que, embora reconhecida a nacionalidade brasileira do pai, após o nascimento do filho, o filho se beneficia da condição de brasileiro do pai para fim de optar pela nacionalidade brasileira. Uma outra decisão aí. Aí nós temos a nacionalidade derivada, que é justamente a aquisição da nacionalidade brasileira por estrangeiro que opte por adquirir a nacionalidade brasileira, chamada de derivada ou de segunda ordem. E há duas opções, né? A nacionalidade ordinária e a nacionalidade extraordinária. A nacionalidade ordinária é aquela que é adquirida aos estrangeiros, na forma da lei, exigida aos estrangeiros de qualquer nacionalidade e aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano, ininterrupto, e de donidade moral. E aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, que residam por 15 anos ininterruptos, sem condenação moral, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, aqueles que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira, exigido aos portugueses, aos originais de língua portuguesa. Países de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Timor-Leste, Portugal, Açores, Cabo Verde, todos esses países que falam, que têm a língua portuguesa como língua oficial, basta a residência em território brasileiro por um ano, e em donidade moral, que corresponde à ausência de condenação. É um conceito mais amplo do que a simples ausência de condenação. E aí nós temos a nacionalidade, a aquisição da naturalização ordinária. Os demais estrangeiros, que não sejam oriundos de países de língua portuguesa, a Constituição exige a residência ininterrupta por 15 anos em território nacional e a ausência de condenação penal. Essa é a naturalização extraordinária. E essa regra é ainda mais explícita para os portugueses, ou seja, que em nacionalidade portuguesa, é nos termos do parágrafo primeiro. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, são atribuídos os direitos, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, são atribuídos os direitos civis e políticos. Então, o português, nessa condição, ele recebe um certificado de igualdade de direitos civis e políticos, ele pode se alistar, pode concorrer a alguns cargos eleitivos, à exceção daqueles exclusivos de brasileiro nato, pode, inclusive, fazer concurso público, desde que tenha, mas são só os portugueses, não são os países, todos os países, que língua portuguesa, por exemplo, angolanos, que vêm de Timor-Leste, não fazem jus, a não ser que a pessoa tenha a nacionalidade portuguesa que ela faz jus a essa igualdade de direitos civis e políticos. Cuidado para não confundir isso aí. Bom, a Constituição também buscou fazer algumas distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Ela afirmou que a lei não pode estabelecer essa distinção, salvo os casos previstos na própria Constituição. E uma dessas exceções está na reserva de determinados cargos para brasileiros natos, que são os cargos de presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo. Por quê? Porque eles estão na linha sucessória de substituição do presidente da República. Também membros da carreira diplomática. A gente vai ver que o ministro das Relações Exteriores, chefe do Itamaraty, ele não precisa ser brasileiro nato. Mas, se ele for membro da carreira diplomática, sim. Porque o ministro das Relações Exteriores, ele é de livre nomeação do presidente da República. Claro que é tradição que se escolha um ministro que venha dos ofícios da carreira diplomática, mas não é obrigatório. Então, cuidado que se cair na sua prova, que o ministro das Relações Exteriores tem que ser brasileiro nato. Também oficial das Forças Armadas, o patente de oficial, e o ministro de Estado da Defesa. São cargos de brasileiro nato. Mas a Constituição também, se você for analisar, no seu conjunto, você vai ver que outros cargos, além desses, são atribuídos apenas a brasileiros natos. Tanto em dispositivos distribuídos pela Constituição, como na lei. E esses aí é que vão cair na sua prova, vão te pegar. Então, nós temos, por exemplo, os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque o cargo de vice-presidente e presidente do Superior Eleitoral, ele é originário do Supremo. São ministros do Supremo. Então, por esse motivo, também serão brasileiros natos. Então, por exemplo, olha lá o artigo 119 da Constituição. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de sete membros e elegerá seu presidente e seu vice-presidente dentre os ministros do Supremo. E seu corregedor entre os ministros do STJ. O ministro do STJ não precisa ser brasileiro nato, mas os ministros do Supremo e o Tribunal Federal, sim. Porque, eventualmente, todos eles, como presidente da corte, poderão substituir o presidente da república. Também o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o presidente do STF, também deve ser brasileiro nato. Os dez membros oficiais das Forças Armadas do Superior Tribunal Militar também devem ser brasileiros natos. Vejam que não são todos os membros do Superior Tribunal Militar. Olha lá o artigo 123 da Constituição. O Superior Tribunal Militar compõe-se de quinze membros, mas só apenas dez são oficiais das Forças Armadas. Generais da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. E cinco dentre civis. Então, apenas esses dez oficiais, por conta de que os oficiais das Forças Armadas precisam ser brasileiros natos é que precisarão ser brasileiro nato. Também o Conselho da República, que é órgão superior de consulta do presidente da república, possui seis cidadãos brasileiros natos, lá no artigo 89, inciso 7. E o chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas é também brasileiro nato, por força da Lei Complementar 136 de 2010 e a portaria 1429. Então, guarda isso aí. Ok? Então, como eu falei para vocês, não precisam ser brasileiros natos. O cargo de ministro de Relações Exteriores, que oficia no Palácio Itamaraty, deputados e senadores, inclusive nós já tivemos deputados portugueses, estrangeiros aí. Você não pode ser apenas presidente da Câmara dos Deputados nem presidente do Senado. Nesse caso, apenas brasileiros natos. Prefeitos e governadores também, não tem problema algum. Pode ser brasileiro naturalizado ou português equiparado. O Conselho da República possui alguns membros que não necessitam ser brasileiros natos, apenas esses seis aqui. E eu já falei do chefe do Estado-Maior aqui também. Bom, e a perda da nacionalidade? Onde é que ela ocorre? Pode ocorrer a perda da nacionalidade do brasileiro nato? Pode. E do brasileiro naturalizado? Essas hipóteses estão lá no parágrafo 4º do artigo 12. E elas incluem a perda da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então pode ocorrer essa perda da naturalização. E também o brasileiro que adquirir outra nacionalidade salvo nos casos previstos lá no inciso 2º do parágrafo 4º, que é o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, no caso em que você terá duas nacionalidades, dupla nacionalidade, e da imposição da naturalização pela norma estrangeira para o brasileiro residente como condição para a permanência em seu território. é o caso comum de jogador de futebol que vai para a Espanha e que a Espanha exige a naturalização para que ele possa exercer a atividade de jogador de futebol no time espanhol. Nesse caso, como a lei espanhola exige a naturalização, ele não perde a condição de brasileiro. Ele fica com as duas nacionalidades. Uma nacionalidade originária na ata brasileira e a outra naturalizado espanhol. A perda da nacionalidade é feita por decreto do presidente da República ou do ministro da Justiça. E o ato declaratório tem efeitos ex nuque, dali em diante. Bom, quanto à nacionalidade prevista perdida por força do inciso 1º do artigo 4º, ou seja, por sentença judicial em virtude de atividade nociva, a pessoa que perdeu ela não poderá readquiri-la a não ser mediante ação judicial, ou seja, ação recisória e não por outro processo de naturalização. Isso também foi decidido, está previsto na lei de migração, artigo 75. E a reaquisição da nacionalidade pelo motivo do inciso 2º, que no caso é a aquisição de outra nacionalidade, ela pode ser readquirida por novo processo de naturalização ou por revogação do ato que declarou a perda. Guarde isso aí para a sua prova. Ok? Bom, também o Supremo assentou o entendimento que o ato de naturalização de estrangeiro somente pode ser anulado ou cancelado pela via judicial, e não por mero ato administrativo. Então, embora a Constituição de 88, diz o Supremo, tenha recepcionado alguns itens do Estatuto do Estrangeiro que foi revogado pela lei de migração, há uma Convenção das Nações Unidas para reduzir os casos de apátridas e que prevê que os Estados só poderão privar uma pessoa de sua nacionalidade por decisão de um tribunal ou órgão independente. Então, o Ministro da Justiça não tem competência para rever o ato de naturalização por força dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos ver agora os outros itens relativos à nacionalidade, que são a extradição, a expulsão, o banimento. A extradição é uma solicitação de um Estado estrangeiro para que um condenado ou processado no país de origem seja extraditado para que cumpra a pena em seu território. Então, existem algumas exceções, por exemplo, brasileiro, nato, ele não pode ser extraditado por força do inciso 51 do artigo 5º, apenas o naturalizado. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico de entorpencentes, praticado em qualquer tempo. Então, um brasileiro naturalizado praticou o crime de tráfico de drogas, antes ou depois da naturalização pode ser extraditado. Se for crime comum, qualquer outro crime comum, apenas anteriormente à naturalização. E não será concedida a extradição por crime político ou de opinião. Ok? Ciso 52 da Constituição. Então, a extradição, por exemplo, e ela pode ser, você tem a extradição ativa, quando o Brasil solicita a extradição de um brasileiro que esteja em outro país, como aquele ex-ministro no governo passado, que estava na Itália, o Brasil solicitou a extradição, a Itália se recusou porque ele detinha também a nacionalidade italiana. E a extradição passiva, quando o Estado estrangeiro solicita, como ocorreu com o ex-guerrilheiro César e Batiste, em que a Itália solicitou a extradição, no primeiro momento o Supremo Tribunal Federal havia autorizado, mas o presidente Lula vetou por entender que se tratava de perseguição por crime político. Novamente, houve essa solicitação e ele foi, na segunda hipótese, extraditado pelo Paraguai, que é o país onde ele se encontrava. Então, você tem a extradição passiva e ativa. Então, ela tem esses pressupostos. O crime não pode ser político ou de opinião. O crime deve ter a mesma tipificação, tanto no país de origem quanto no Brasil. A pena de restrição de liberdade não pode ultrapassar 30 anos, parece que agora aumentou para 40, depois da PEC dos crimes proposta pelo ex-ministro Sérgio Moro. Só para 40 anos, a pena máxima de reclusão. E aí, mesmo o brasileiro nato não pode ser extraditado, mas se ele perder a condição de brasileiro ao adquirir outra nacionalidade, também poderá ser extraditado. Há também a súmula 421 do Supremo que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Súmula 421. O banimento diz respeito à pena de retirar do território nacional o cidadão que cometeu o crime. O banimento é um banimento definitivo. Você ser expulso do território nacional por ter cometido o crime, isso acontecia muito nas antigas colônias. Então, Portugal, Brasil, quando era colônia de Portugal, muitos portugueses condenados eram banidos para o Brasil definitivamente e ficavam aqui. A mesma coisa acontecia na Austrália, na Inglaterra. A Austrália era a colônia inglesa. A Inglaterra bania muitos condenados ingleses e eles iam para a Austrália. Ficavam lá condenados o resto da vida e aí ajudaram a povoar esses países também. E o banimento é proibido pela Constituição no inciso 47 à linha D do artigo 5º. A expulsão é retirada compulsória do estrangeiro do território nacional motivada pela prática de crime que tenha sido cometido incompatível com o interesse nacional. uma vez expulso o estrangeiro não pode retornar ao Brasil a não ser que seja revogada a portaria de expulsão expedida pelo Ministério da Justiça nos termos da lei de migração. E a deportação é a saída compulsória do território nacional de estrangeiro que se encontre de forma irregular clandestina ou porque ele ingressou sem visto ou porque o visto foi expirado ou porque ele tinha só um visto de turista para estudo e estava exercendo atividade laboral. Não possui cunho político como é extradição e pode a Polícia Federal proceder à investigação para verificar se é caso ou não de deportação. O caso dos brasileiros que são deportados dos Estados Unidos chegam aqui aos magotes nos aviões porque estavam de forma irregular naquele país e são deportados de volta ao território nacional. fazer uma questãozinha aqui de 2020 na Quadrix Elmer e Lindy estrangeiros casados estavam a serviço do seu país no Brasil Lindy grávida de oito meses teve uma intercorrência médica e teve que fazer o parto na cidade de Manaus um filho batizado com o nome de Carlos voltou a morar no país de seus pais anos depois quando Carlos atingiu a maioridade civil resolveu retornar ao Brasil onde conheceu Ana brasileira nata com quem se casou Ana e Carlos retornaram ao país dos pais de Carlos e tiveram um filho chamado João julgue o item abaixo Carlos por ter nascido no Brasil será considerado brasileiro nato veja bem que estrangeiros estavam a serviço do seu país no Brasil então o critério do Iusole nesse caso fica afastado porque apesar de Carlos ter nascido em solo brasileiro seus pais estavam a serviço do seu país ah mas aí ele veio depois veio para o Brasil e se casou com uma brasileira nata também não tem nada a ver para adquirir a nacionalidade brasileira derivada ou seja para se naturalizar dependendo da sua nacionalidade se for português ou de língua portuguesa o estrangeiro teria que permanecer aqui ou por um ano sem condenação penal ou por 15 anos para se naturalizar brasileiro fora essa condição ele é estrangeiro então está errada essa questão ok continuamos no próximo bloco com os direitos políticos